E atenção porque boa parte da cidade de Camboriú está sem água hoje por causa do rompimento de uma das adutoras que leva a água tratada da estação da Emasa. Vários bairros foram prejudicados. Os reparos já começaram. O rompimento de uma das principais adutoras que abastece em Camboriú deixou seis bairros sem água nesta terça-feira. Segundo a Águas de Camboriú, o rompimento aconteceu por volta da meia-noite, mas logo os técnicos conseguiram identificar o problema e onde tudo aconteceu. Foi o rompimento de uma adutora que passa nesse canal de drenagem por debaixo da BR-101. O problema está a cerca de 10 metros aqui da entrada, que fica na estação de tratamento de água da Emasa, aqui na cidade de Camboriú. E para chegar até lá, primeiro eles tiveram que drenar toda a água acumulada e agora estão tentando retirar a areia que também está cobrindo a tubulação. Essa travessia, ela é antiga, então ela assoreou com o tempo e a gente necessita fazer a remoção desse sólido que está ali para poder acessar a rede e executar o reparo. Então, desde o início da meia-noite, a gente está fazendo essa limpeza e agora dentro de umas duas horas, a gente vai começar o reparo que deve se estender até as 18 horas. A adutora, que tem 25 centímetros de diâmetro, é responsável por 60% do abastecimento de água da cidade. Os bairros atingidos são Santa Regina, Areias, Cedro, Lídia Duarte, Tabuleiro e Rio Pequeno. Para amenizar o problema, a Águas de Camboriú está fazendo um desvio na rede que continua abastecida. A intervenção é neste ponto da rua Guaraparim, no bairro Tabuleiro. A previsão é que o conserto demore até o fim da tarde, mas o abastecimento só deve voltar ao normal a partir de quarta-feira. Nesse momento, o principal é fazer o uso consciente da água, usar para os recursos primordiais, como a alimentação, saúde, limpeza, higiene pessoal e os outros usos deixar para que quando o sistema se normalize. E sobre essa situação, a Águas de Camboriú também vai disponibilizar caminhos pipa para fornecer água para quem precisa, como por exemplo, para as escolas. Os telefones de contato são 0800-595-4444 ou pelo 47, código de área 992-34-1414. E tem mais um telefone que é o 4063-9268.